Se a gente não lutar, fatalmente não conseguiria lutar suas calças. Filipe, Filipe, quando você está jogando o Flamengo, como é favorito? Para você jogar contra o Flamengo, você joga com mais raça? Jogar contra o Flamengo, se eu jogo com mais raça? Não, mas se eu jogo com raça, eu não troquei a equipe. Seja o Flamengo, o Real Madrid ou o Olaria. A raça, acho que é a mínima humildade que a gente demonstra dentro de campo. Essa raça que eu tenho dentro de campo, eu tenho para a minha vida. Por isso que eu compro um detenimento de campo.